Fala aí galera, tô aqui pra fazer um vídeo unboxing, dessa vez um unboxing duplo, vamos ver quais são as novidades que tem aí, que chegaram. Vamos abrir aqui então a caixa, beleza, vamos ver o que que tem aí, a novidade que tá chegando pra gente aí, beleza? Bem, ferramenta na mão né, a caixa já abri aqui por cima, então vamos dar uma olhada o que que tem dentro dessa caixa, tá um pouco difícil de abrir porque realmente é muito grande a embalagem, então vamos lá. Aqui um pouquinho de plástico, capelão. Vem, já deu pra perceber que é um instrumento né, e como aqui tá escrito, chegando no piolão da Ibanez. A gente... A abertura... Então tá aqui a primeira novidade, tirando aqui a primeira mão. Melhorar o ângulo aqui, então, violão Ibanez, chegando, série EW, modelo 20 ASE-NT. Aqui, vamos acabar de tirar, manual de instruções, chave pra regular, jogo de pino, extra, muito legal. Olha só, muito lindo violão. Então tá, e a novidade, violão, série EW, Ibanez, top de linha, instrumento muito legal, na cor natural, essa série chama-se Exotic Wood, são instrumentos bem legais. Então tá aqui o violão, pra chegar mais de longe pra vocês poderem ver. Bem legal né? Então tá aqui, equalizador Ibanez, com afinador, também já tem com cores e face. Aqui nós temos o plug, e é isso, em breve também, tá fazendo um vídeo tocando com eles, sacando como é que é o som, com certeza bem legal né? Tá aí, em breve, novidades com esse violão Ibanez.